Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo arrumando meu material escolar Como que eu ganhei alguns presentes da Carla Eu vou arrumar meu material escolar porque minha mala tá muito, 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 muito pesada E eu preciso tirar algumas coisas E as partes mais pesadas são os meus estojos Que eu levo muita coisa Então, vou começar Apoiando vocês aqui No outro vídeo eu já gravei o que tem de casa nessa cola preta Mas eu vou acabar mostrando do mesmo jeito, né? Porque esse é ruim isso Mas, ó, se você tiver nesse vídeo ter voado de paraquedas aqui Se inscreve e deixa o like aí E também, se você caiu também aqui de paraquedas E não assistiu outro vídeo Vai lá assistir outro vídeo e depois volta pra cá, tá bom? Então agora vamos começar Quem assistiu o outro vídeo sabe que aqui tem esse estojo Que no estojo tem dois canetas Uma preta, outra preta, outra em gel Um grifo a texto E dois lápis E duas borrachas E que aqui tem uma agendinha E que esse estojo aqui é da Ariel Então vamos começar Então vamos começar Esse estojo aqui Em si, se fosse eu Eu só ia levar esse tempo na escola Porque eu não uso muito lápis de cor na escola Só se for dia de artes Se eu for no dia de artes Esse estojo aqui é muito pesado Ele vem de canetinha E lápis E aqui também Como que eu vou deixar ele aqui em casa Eu vou colocar giz aqui dentro Porque aqui, ó Tem giz que eu coloquei Porque antes de Eu transferir esses lápis E essas canetinhas pra cá Ficava tudo nesse estojo Então, isso daqui, gente Era pra ser uma necessaire De maquiagem Virou E estojo Esse daqui meio que parece Uma necessaire de maquiagem Mas vai como estojo mesmo Gente, meu estojo, ó Lotado de giz De lápis E tem alguns lápis que eu nem uso E aqui um monte de coisa Que eu não uso Olha aqui Também aqui Eu não sei se mostrou direito Mas vamos começar Vou começar tirando Todos esses gizos aqui Porque eles não vão ficar mais aqui E eu vou pegar uma borracha, gente Pra passar aqui Porque tá cheio de risco de lápis Porque meus lápis ficavam aqui Daí eu troquei de lado Quando vieram disso Eita Vocês viram? Gente, o que eu tô fazendo? Então eu vou pôr aqui, gente Aqui, além de ter lápis Borracha Canetinha Caneta Tem Estojo Não Tem Não falei errado Tem Não acredito Saiu ferrinho Tudo bem Vai Estojo Estou já tava meio velho Estojo Por que eu tô chamando tudo de estojo? Esse Tem estelho Aqui Tem também outras coisas de ar Que eu vou tirar daqui Tipo, né? Eu não vou só tacar as coisas aqui Eu vou tirar tudo E vou Tipo, na verdade Tipo, post-it Eu quase não uso Só uso na aula de ciências Então eu vou levar um só Que tenha pouquinhos, né? Ou muitos E eu vou ver Só vou fechar essa janela Aqui Porque senão ela vai ficar Eita Eita Meu Deus do Senhor Meu Deus do Cristo Eu acho que voltou Mais ou menos, né? Esse daqui pode abrir Esse daqui também pode abrir Livre estou Agora eu acho que tá melhor, né? A luz Ai, tá caindo tudo embaixo de mim Eu vou tirar aqui Primeiro vamos começar, né? Arrumando Eu vou levar um post-it Deixa eu ver Vou ver o post-it que tem mais Papelzinhos pra durar mais no meu estojo Tem esse daqui Eu acho que até agora Desses pacotinhos assim Só esse daqui Que tem Que é o maior Esse daqui é bem pequenininho Esse rosa Deixa eu ver Parece que é do mesmo tamanho Como que eu prefiro rosa de laranja Mas na cor favorita Definitivamente É essa daqui Eu vou levar o rosa Sabe por quê? Porque ele vem mais E também parece que o laranja e o rosa Eles são iguais Então tá Depois de tirar tudo isso Eu vou pegar uma borracha E vou Passar aqui Pra tirar as marcas De De lápis Tô tirando aqui Tá, gente? E ó Dá uma sujeira E tampa Tô tendo que limpar Tô aqui Passando Aqui Pronto Depois eu tiro melhor Essas Caquinhas de Borracha Tirei Tirei Não, não, não Não estou de novo Não Vou deixar Minha está de novo Aqui Agora Depois de limpar Eu vou tirar só os lápis Que eu não estou usando De jeito nenhum Os lápis que eu não estou usando São esses tipo Anõezinhos Que ficaram Ficaram É Bem pequenos Esse daqui eu não uso Vou tirar também Gente Esse lápis borracha Que eu nem uso mais Porque eu tenho borracha No máximo Eu vou usar três Eu vou levar três E esse daqui vai ficar Tipo Se um dia Os três lápis Ficaram bem pequenos Bem mesmo Daí eu venho aqui E pego esses daqui Que já estão bem pequenos Porque eu gosto de usar Lápis grande Sabe gente E esse lápis aqui Era o meu favorito Até ele começar a ficar não Daí O lápis tradicional Virou meu xodó Então Vamos Começar Eu vou trocar de lugar Em vez de ficar aqui Todos os lápis Eu vou colocar os lápis Pra lá Vou colocar no cantinho Mesmo Já Eu tava pensando em tipo Fazer Aqui Lápis E aqui Canetas Mas eu acho que não vai dar muito certo Então Vamos lá começar Aqui dentro Gente Tem uma variedade de canetas Eu tenho Aqui Azul E vermelho Aqui tem preto Aqui tem um azul mais claro Aqui tem um rosinha Aqui tem um roxo E um verde Tem essa variedade Daí eu acho Que ou talvez eu vou colocar aqui Ou eu vou colocar aqui dentro Eu tô pensando Eu tô pensando se eu coloco aqui Um estojo Só de Caneta Ou Também de lápis Né Tô em dúvida Vou tirar primeiro Todas as canetas Tudo Pra eu decidir Como é que vai ser Né E essa daqui Gente Começou a falhar E sendo a minha favorita Que tá escrito bem meu nome Ó Essa daqui Aparece a pontinha dela Só que aparecia mais Antes E até Teve uma coleguinha Que ela fez assim Com a caneta E a caneta E a caneta Não é assim Que se abre A caneta É de girar Então Eu acho que talvez Seja isso Aqui tem esse negócio Aqui Que eu não sei Por que Eu não sei nem Pra que Seria isso Mas a professora Disque era Pra gente escolher Uma Porque Ia fazer alguma coisa Então Escolhi a mais bonita Que eu vi Esse daqui Foi um desenho